A segurança nas rodovias mineiras foi reforçada em 2011. A MG335, que liga Lavras a Ijaci, ganhou radares de fiscalização eletrônica de velocidade. Em todo o estado de Minas, 196 radares entraram em operação este ano. 2011 também foi o ano dos esportes. A equipe de ginástica aeróbica da UFLA conquistou o segundo lugar na classificação geral do Campeonato Mineiro. Com o título, a equipe participou ainda do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o terceiro lugar geral. Católicos em Festa O Vaticano abriu o processo de beatificação da Beata Maria da Conceição Santos, A Irmã Benigna, da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Muitos milagres são atribuídos à religiosa, e os devotos, principalmente aqueles que a conheceram, não esquecem de agradecer. Um dia eu levantei e estava apertada de dinheiro, sabe? Eu falei, oi, irmã Benigna, como é que eu vou fazer? Não tenho recurso, porque você acredita que apareceu uma pessoa do Rio Grande do Sul para alugar num lote meu lá em Jaci. Minha sobrinha ligou e aluguei, estou tendo um aluguel todo mês. Comércio de carnes nas ruas de Lavras com os dias contados. A Vigilância Sanitária do Município fiscalizou durante o ano feiras e açougues da cidade para orientar os comerciantes quanto ao ajustamento de conduta. O prazo para a adequação dos feirantes termina no último dia de 2011. Um dos maiores marques históricos de Lavras passou por reforma. A Casa da Cultura foi construída na segunda metade do século XIX e fica no centro da cidade. O prédio recebeu nova pintura, troca do sistema hidráulico e elétrico, piso e telhado, e voltou a fazer parte do cartão postal Lavrés. Duas leoas de circo foram apreendidas na BR-265, próxima a Alpinópolis, e trazidas para o Ibama de Lavras. Mãe e filha apresentavam sinais de maus tratos. Elas foram encaminhadas para o zoológico de Varginha. A Universidade Federal de Lavras fecha 2011 com chave de ouro. A UFLA passou de terceira para a segunda melhor universidade do país e a primeira do estado de Minas Gerais, de acordo com o índice geral de curso IGC, que mede a qualidade do ensino superior. Então, entre todas aquelas que vinham sendo avaliadas desde a primeira edição do IGC, nós estamos agora em primeiro lugar. Então, à frente de todas as federais, de todas as particulares e, em segundo lugar, no conjunto de todas as universidades avaliadas do país. Legenda Adriana Zanotto